Eu me danci e atornou, Lá com os prédios de Senhor, Espírito nos deixou. Mas desde Pedro e Cristo, Qual é o final do que és? Não terás parte comigo, Se não avar os teus pés, Não terás parte comigo, Se não avar os teus pés. Deus, Senhor, doeis o pés, Os teus pés não avarás, Onde eu não faço, não sei, Mas depois, como em verão, Se não avar os teus pés, Se não avar os teus pés, Levar os teus pés, Lavar os teus pés, Dos corром e terrível. Esse é o pés, Contrai os teus pés, Deus é dentro do teu chão, as vezes que lhe vêm de noite, não vestir não por quem és, não terás parte comigo, se não há para os teus reis, não terás parte comigo, se não há para os teus reis, és o Senhor, és o mestre, pois pois não há para os teus reis, nunca é para os teus reis, mas depois não viverás, Deus é dentro do teu chão, Deus é dentro do teu chão, mas depois não viverás, não terás parte comigo, aquele chão, mais depois não viverás, mas depois não viverás, Deus é dentro do teu chão, Deus é dentro do teu chão, Deus é dentro do teu chão, Amém. 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 Amém.